Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo gente. Hoje é dia de organização e limpeza nos armários, espero que vocês gostem, bora lá pessoal. Ó meninas, comprei esse cestinho organizador, que na minha região eu paguei R$ 9,90, ó, tinha também várias cores, eu optei por transparente, aí eu peguei também essa daqui ó, que eu paguei R$ 6,99, que é pequenininha, ó gente, paguei R$ 6,99, aí eu também vou estar usando ela. Vou aproveitar já limpar o armário aqui, gente, ó, vou limpar o armário, né, e organizar, né, que tá bem desorganizado o meu dispensa, bem bagunçadinho, então acredito que esse desorganizador já vai deixar mais arrumadinho, né. Aqui também vou estar limpando o armário todo, né, tirar essa bagunça aqui, organizar e limpar. É isso, é isso, é isso, é isso. Is it love, is it love 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 It love It love It love, is it love 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que tá ok, tem essa loucinha do almoço aí, mas aí depois esperar agora pra aguardar depois essa parte aqui eu vou também fazer um vídeo com vocês, que a gente vai ter que fazer a limpeza e também destralhar alguma coisa que eu não tô usando, tem muita vasilha, alguns itens de cozinha que eu não uso mais, então eu vou tá doando ver pra quem realmente vai usar né, porque tá ocupando espaço desnecessário eu também vou tá compartilhando com vocês mas aí de fora aí, gente, a cozinha também tá limpa, o chão também costumo só, né, durante a semana pra manter varre e passar pano né, passar o mope que eu costumo usar e aí fazer uma faxina uma vez por semana aí e já deixar tudo limpinho de novo. Esse é o vídeo, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostar deixa o like se inscreve no canal obrigada a todos os inscritos aí que acompanham o canal aí, que tá sempre aí acompanhando, obrigada mesmo pelo carinho de todos e fica todo mundo com Deus